Em uma votação tensa e com grandes reviravoltas. Vini foi direto pra roça. Por outro lado, Babi, Pelé e Pétala vão ter a chance de escapar da zona de risco. Tem a prova do fazendeiro. Quem vai desfilar com a coroa caipira na cabeça? A Fazenda, tudo a ver. Este programa tem o patrocínio de Espírito, feita com alma.